A evolução da raça humana sobre a Terra acontece num cenário de alternância entre razão e fé. O que nós tivemos foi o seguinte, uma era medieval, uma idade média, onde as práticas religiosas, inclusive em nome da fé, foram muito perniciosas, foram muito negativas. O que gerou uma aversão a tudo aquilo que parecia religioso. Por conta disso, surgiu a reforma protestante, com Martim Lutero, em 1517, depois vem a era dos grandes pensadores, e o resultado disso foi pessoas mergulhando nas academias intelectuais e trazendo de lá verdades que, na verdade, eles buscavam contrariar a fé cristã por causa do comportamento da própria fé cristã. O resultado disso foi a era do iluminismo. Então, nós tivemos um período que foi chamado de modernidade. Na modernidade, o homem buscou a resposta na ciência. O homem acreditava que, dentro de alguns anos, a ciência ia resolver todos os seus problemas. Os anos passaram, nós ainda não vencemos nem a enxaqueca. Existem mais doenças hoje do que jamais houveram, inclusive algumas absolutamente novas. Parece que a ciência falhou. Na pós-modernidade, o homem, desacreditado da ciência, se tornou místico. O que o ser humano está dizendo para os outros seres humanos é o seguinte. Há algo além de tudo que se vê e que se toca. Tem que haver algo além. Não pode ser só isso. Há mais, com certeza. Então, o próximo passo é esbarrar no mundo espiritual. E é o que está acontecendo. Hoje, os cientistas mais radicais ousam dizer Bom, isso é o que nós descobrimos até hoje. Mas, provavelmente, tem alguma coisa que a gente não sabe. Então, é preciso que, quando a gente lida com a razão, a gente saber que existem mais coisas que a gente não sabe do que coisas que a gente sabe. Bom, isso é o que está acontecendo. Hoje você viu qual é a importância da fé na vida das pessoas. Eu sou Rolf Danzier. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. E no nosso próximo encontro, aqui no 30 Minutos, nós vamos fazer uma homenagem especial a todas as mães. Até lá! Se você quiser entrar em contato com o programa 30 Minutos, anote os telefones e os endereços eletrônicos que aparecem na sua tela. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri